Na campanha da OAB Paraíba este ano, o Sertão da Paraíba foi decisivo para a vitória do Arrisson Tagino, candidato situacionista, apoiado pelo atual presidente Paulo Maia e, claro, pelo vice-presidente da OAB Paraíba, o cajazeirense João de Deus Quirino Filho. E o repórter Cláudio Nepó, da TV Diário do Sertão, conversou agora há pouco com João de Deus Quirino Filho, que traz a sua avaliação desse processo eleitoral, em que o seu candidato venceu a eleição com o diferencial, o Sertão, em destaque, na candidatura de Arrisson, que foi justamente o Sertão da Paraíba que garantiu a eleição de Arrisson Tagino. Vamos acompanhar. Os cumprimentos a quem nos assiste, dizer da nossa felicidade, neste momento, de comemorar a vitória do advogado Arrisson Tagino, que era o candidato da situação da OAB Paraíba, nós, enfim, que, ao lado de Paulo Maia, ao lado de toda a diretoria, apoiamos Arrisson Tagino e muito mais feliz, muito mais alegre, porque, de forma decisiva, o Sertão e o interior do Estado foi quem garantiu a vitória ao advogado Arrisson Tagino. Houve todo um trabalho que foi feito nesta gestão de interiorização, de um olhar respeitoso para o interior, de diversas ações, de diversas obras que foram trazidas ao interior do Estado e ao Sertão, e a resposta veio em votos, porque em todas as nossas subseções do interior, Cajazeira, Sousa, Patos, Catolé do Rocha, Pombal, Cariri, Vale do Piancó e também Princesa Isabel, nós demos uma ampla maioria, além de Guarabira, que está lá também no brejo, uma ampla maioria ao advogado Arrisson Tagino, de forma que, em todos os confrontos, seja com a segunda colocada, seja com o terceiro, houve uma maioria, e nós conseguimos ainda também, neste bloco, juntando a votação dos dois candidatos, segundo e terceiro lugar, ainda assim, o advogado Arrisson Tagino ficou em primeiro lugar. Então, nós estamos muito felizes, porque a sensação é de dever cumprido, a sensação é que, na verdade, é tudo o que foi feito, toda a dedicação, todo o trabalho valeu a pena, e eu termino dizendo que a voz do sertanejo, a voz do interiorano não faz curva. Quando ele se compromete, quando ele recebe o apoio, a solidariedade, ele também devolve com essa mesma hospitalidade, com esse mesmo gesto de quem, efetivamente, sabe agradecer e sabe devolver com o voto todo o trabalho que foi feito. Doutor João Deus, antigamente se falava muito em Campina Grande, João Pessoa, como é que o senhor vê agora a força que o sertão deu ao doutor Arrisson Tagino? Inclusive, os votos de diferença do sertão cobriram a maioria, ou seja, entre aspas, o sertão deu a vitória ao advogado Arrisson Tagino. Como é que os advogados, como é que o sertão passa a ser visto agora? Desde a nossa chegada no AB, nós fizemos ver que era preciso ter uma advocacia do litoral ao sertão. Inclusive, esse foi o lema da nossa candidatura ao lado de Paulo Maia. E aí, não só na candidatura, mas também nas ações do litoral ao sertão, e indiscutivelmente se formou um grande bloco do sertão, um grande bloco do interior, porque nós temos aí do Cariri para cá uma quantidade considerável de advogados, em torno de 6 mil advogados. E esses advogados, enfim, que estavam aptos a votar e que compareceram, deram essa maioria. E, efetivamente, foi com a maioria conquistada no sertão e no interior do estado que se pôde lá confrontar com os votos de Campina Grande, de João Pessoa e de Mamanguape, que não houve uma vitória. E, na soma geral, no enfrentamento, no encontro dos números, Arisson Tagino saiu vencedor, e vencedor de uma eleição muito disputada, uma eleição que, nos últimos dias, escambou para fake news, para denúncias vazias. Mas eu acho que o currículo do candidato Arisson Tagino e de todos que estão ao seu lado, destacando entre eles o presidente Paulo Maia, que revolucionou e fez uma nova OAB, além da presença dos sertanejos que estão lá como conselheiros seccionais, nós tínhamos candidato em todas as subseções, concorrendo às subseções, e, para tanto, esse grande bloco fez agora e teve agora uma resposta, e agora, certamente, muito mais respeito, porque, efetivamente, o sertão e o interior do estado passam a ser importantes, e nós provamos agora nessa eleição.